Nana e Lilo é uma animação brasileira que tem como proposta debater assuntos que envolvem a cultura afro-brasileira. Esse desenho animado é o tema de hoje do quadro Quintas Negras. Olá, a dica de hoje do quadro Quintas Negras é desenho animado. É uma animação, Nana e Lilo. Nana e Lilo é uma animação que foi pensada por pesquisadores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Entre esses pesquisadores, nós temos o Renato Nogueira, que é professor de filosofia da instituição e um dos grandes pesquisadores da filosofia africana. Inclusive, ele defende a noção de afroperspectividade, ou seja, a filosofia deve também mostrar os filósofos africanos. E este desenho, Nana e Lilo, nós temos quatro personagens principais. Nana e Lilo, que são dois irmãos gêmeos, um menino e uma menina. Nós temos um pássaro que fala e nós temos uma árvore baobá. Então, são esses quatro personagens que compõem os personagens centrais desse desenho, Nana e Lilo. Palmares é formado por cinco terreiros. Macaco, União dos Palmares, Andalá-Kitush, Subi-Puraé e Tambrapanga. Cada terreiro é como se fosse uma cidade. O desenho é utilizado pedagogicamente para se ensinar sobre a diversidade africana, a cultura negra e também sobre o Brasil, sobre a diversidade natural do Brasil, a história do povo negro brasileiro. Então, nós temos muitos episódios saborosos que servem como diversão, um entretenimento, mas também serve como uma aula, porque o roteiro é muito preocupado com a questão da história, da cultura. Ou seja, é um desenho em que suas histórias são utilizadas para explicar para as crianças e para os adultos a cultura negra, a cultura afro-brasileira. E também a natureza, o respeito à natureza e o respeito à dimensão da infância, à questão da brincadeira, o direito a brincar que toda criança tem. E lembrando que existem os livros, os livros infantis Nana e Nilo, e existem os episódios, existe o canal Nana e Nilo, que está no YouTube. Esses vídeos, eles são abertos ao público, então é uma dica valiosa. Nana e Nilo, vale a pena assistir. Obrigado.